Se tu tá vendo esse vídeo, significa que tu tem dúvidas sobre como montar um relatório de análise de um jogador. Quais características observar e o que não pode faltar no teu relatório. Então, fica tranquilo que eu e Jefferson Ramos, analista de mercado do Barro Futebol Clube, vamos te contar tudinho sobre como montar um relatório. Então, fica aqui com a gente. Pra começar direto esse vídeo, já vou chamar o meu amigo Jefferson pra contar pra vocês sobre como funciona essa observação, quais competições observar, como definir o que observar. Então, conta pra eles aí Jefferson. Então, a gente faz um processo inicial, que a gente chama de análise e coleta de dados, que é muito baseado naquele mapa que eu mostrei da programação de jogos. Então, a gente montou os nossos drivers de controle, montou as características dos atletas e vai pra parte de observação. Ou seja, o filtro, como a gente insere esses atletas, se inicia ali no processo de assistir jogos. E aí a gente tem toda semana, toda sexta-feira, a gente monta um calendário pra semana seguinte, onde a gente tem que gerar relatório de todos esses jogos. Tem os jogos em loco, tem os jogos dos adversários aqui, como eu comentei anteriormente. Então, estabelecemos algumas prioridades, as principais ligas que a gente vai estar observando. E aí dentro dessas competições, dentro desses jogos que são observados, seja em loco ou seja por alguma transmissão, a gente começa a captar esses atletas pro nosso mapeamento. Então, eles vão com o mapeamento bruto, o relatório é gerado. E a partir do momento que esse atleta chama atenção no segundo, no terceiro jogo, a gente tira ele do mapeamento bruto e coloca ele numa shortlist. E aí dentro da shortlist existem as equipes sombras e todo aquele processo que eu expliquei. Então, basicamente é isso. É através das nossas observações, da nossa rotina de assistir jogos de forma constante. Então, após essa explicação do Jefferson, vamos dar uma passadinha aqui em alguns tópicos que não podem faltar no teu relatório. Já vim um pouquinho aqui pro lado do vídeo, pra gente manter a nossa lixinha aqui, do que não pode faltar no teu relatório. O primeiro tópico são as informações básicas do atleta, como nome, idade, nacionalidade, posição, clube que ele está, até quando vai o seu contrato, quem é o agente que representa, o pé dominante, as características básicas do atleta tem que estar aí no início do teu relatório. O segundo tópico é o currículo do atleta. Como é o histórico desse atleta? Qual a formação dele? Quais clubes ele já passou durante a carreira? Tudo isso precisa estar nesse tópico, falando sobre o currículo do atleta. O terceiro tópico é as questões comportamentais. Como que esse atleta se comporta dentro do campo? Com ou sem a bola? É um jogador que se movimenta mais? É um jogador que fica mais parado em uma posição pra receber o passe? Como é que é esse comportamento? Isso tem que estar. E claro, há questões comportamentais fora do campo. É um jogador que tem comprometimento, que chega cedo no treino, que vai em todos os treinos. Como é que funciona? Então, tudo isso aí tem que estar nesse tópico das questões comportamentais. O quarto tópico é as características positivas e os pontos de atenção. É um jogador que bate muito bem falta. É um jogador que tem um ótimo drible. Qual a característica positiva desse jogador? E claro, os pontos de atenção. O jogador não joga tão bem quando tá pelo lado direito, que a marcação dobra nele, ele não joga tão bem. Então, é questões que tu tem que observar e colocar no teu relatório aí também, pra ser o mais completo possível pro teu executivo de futebol. O próximo tópico são as estatísticas recentes e esse tu consegue com facilidade através das diversas tecnologias que existem no mercado. Lá, tu vai poder conferir o número de gols do atleta, assistências, quantas partidas ele jogou, quantas delas ele foi titular. Então, tudo isso conta pra deixar o teu relatório completíssimo. Já o próximo tópico é as estatísticas avançadas e comparativas, onde tu vai comparar com outros alvos que tu tá observando, características do jogador pra posição, ou até mesmo os jogadores que tu já tem no teu elenco pra te ter aí como um bom reserva ou um jogador que vai vir pra substituir o atual. Então, é sempre bom fazer esse comparativo aí pra deixar também o teu relatório correto. Pra finalizar o teu relatório, depois que tu já deixou ele cheio das informações que eu deixei aqui, deixou ele completinho, é o momento do parecer técnico, onde tu vai deixar as tuas considerações finais sobre o atleta, o nível de projeção dele e o atual status. E claro, aquele link com o vídeo das últimas performances dele e análise mostrando as suas características em um prazo de, geralmente, de seis meses a um ano. Agora que tu aprendeu como montar um relatório, tu quer saber mais sobre a função do Scouting? Então, eu te convido a fazer parte do nosso curso Scouting, a Nádio de Mercado no Futebol, um curso online ao vivo, onde você terá acesso a muito mais a como estruturar esse departamento, como realizar os processos, como é a rotina desse analista. Então, tô deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo um link pra te ter acesso a todas as informações sobre o nosso curso. O grande diferencial do nosso curso é a oportunidade de tu realizar um estágio em um clube de futebol, onde tu vai poder botar em prática tudo que tu aprendeu durante o curso, dentro de um clube, com o teu dia a dia, sendo um analista de mercado. Então, não perde tempo e faça a tua inscrição agora mesmo. Outro diferencial do nosso curso é que tu vai ter a oportunidade de ter acesso às principais tecnologias do mercado, onde tu vai poder analisar atletas que tu quiser, fazer teus relatórios, montar teu portfólio e mostrar para os diversos clubes aí e agências que estão procurando por analistas do mercado, já que a procura por esses profissionais está cada vez maior, já que esse é o departamento que mais cresce no futebol. Então, não perde tempo, tua oportunidade está aqui no curso Scouting, a Nádio de Mercado no Futebol. Bom, estou lembrando aqui de novo, para mais informações, clica no botão abaixo para te ter acesso a quem são os professores, estrutura do curso, carga horária, outros benefícios que eu não falei aqui, mas que são vários para te fazer parte desse curso com a gente. Lembrando que estamos indo para a nossa terceira turma, as outras duas já foram um sucesso e essa promete ainda mais. Então, link aqui embaixo na descrição, clica lá, confere e é claro, aquele papo de sempre. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo. Estamos falando aqui bastante sobre análise de mercado, mas falamos sobre outros temas também. Então, assiste aí nossos vídeos, confere e não deixe de deixar teu like, porque tu ajuda bastante a gente fazendo isso. Então, pessoal, vou ficando por aqui e até uma próxima.